Olá, seja bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Essas distos que tem interface do Windows, por exemplo, tem aqui o Linux Commander, né? Acho que é assim. Ó, ela teve 3.700 views, ó. É baseada no Debian, na versão que eu fiz há 6 meses. Então, elas são muito procuradas. Eu, particularmente, gosto do visual, da interface do Windows 7. Aqui, olha, no DistroWatch. O DistroWatch é um site onde você pega informações das distros. Tem várias informações, todas as distros aqui, ó. Você clica numa distro aqui, por exemplo, aqui no OpenSUSE. Você vem aqui, ó. Tem a página dele. Cada distro tem a sua página. Tá em inglês. Você pode traduzir para o português. Você pega muitas informações aqui, ó. Então, antes de você usar uma distro, você vê quanto tempo ela tem. Alguns comentários aqui, ó. Impressões das pessoas. Isso é muito importante. A opinião de quem usa. E o DistroWatch tem também aqui, por exemplo, o Review do Commander. Vou clicar aqui, ó. Tá em inglês. Você pode traduzir aqui para o português. Ó. E ele dá as impressões dele aqui, ó. É uma distribuição jovem, baseada no Debian. Com ambiente desktop XFCE. Parecida com Windows 7. Não vou ler tudo, né. A primeira versão estável. Ele fala as primeiras impressões. Ele fala sobre a instalação. As primeiras impressões que ele teve. O hardware. O software. Ó. É bem grande aqui, né. Menu do aplicativo. O gerenciamento do software. As conclusões. E ele diz o hardware que foi usado nesta análise, ó. Então, é bem interessante você ler essas reviews. Porque te ajudam a decidir sobre uma distro. Às vezes você está procurando. Fica aí essa dica para você. Irmão, comente o vídeo. Compartilhe o vídeo. Clique no botão OK. Se inscreva no canal. Para ajudar o canal a crescer aqui. Porque senão desanima fazer vídeo. E as pessoas não assistirem. Desanima, viu. Então, a gente se encontra no próximo vídeo.